Boa noite amigos, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, nesta noite ainda de chuvas esparsas na grande Porto Alegre, teremos aí certamente uma madrugada bem legal, aproveite para fazer amor aí, porque sabe como é que é, madrugada, sexta para sábado, dia de acertar todas as contas, o passivo da semana, o cara trabalha, corre, se agita e tudo mais, então aproveita e já desconta essas duplicatas todas. Por falar em passivo, eu hoje fiquei feliz, sabe por que esse é o tema, quem sabe que o único neurótico jornalista do Rio Grande do Sul, que era o Wilton Momba, que também faz bastante esse tipo de apanhado jornalístico, fiquei sabendo que o Grêmio conseguiu reduzir o tal do passivo circulante em R$ 95 milhões, R$ 95 milhões, e tem um superávit no ano já de R$ 70 milhões, uma tendência que diminua o superávit, porque ainda tem libertadores, se o Grêmio ganhar títulos tem premiação e tudo mais, mas é algo extremamente expressivo. E o mais importante, não é, senhor Michael Machelo, que é conselheiro do Grêmio, dirigente do Grêmio e integrante do Multicampeão, movimento político do Grêmio, o mais importante é diminuir o débito para com os bancos, porque isso aí é o seguinte, o cara, quando aplica dinheiro, ganha 0,5%, 0,5% não, agora é 0,3%, 0,4%, dependendo da época do ano e tal, e quando paga jura é de 8% a 12%, claro que quando faz empréstimos mais longos chega a 2%, consegue 2,04%, 1,8%, mas de qualquer forma, 6, 7 vezes a mais do que poderia arrecadar aplicando dinheiro. Você que trabalha com seguro também, né, Machelo Seguros, né, aliás, está me devendo um merchan, porque eu usei agora na praia, no feriado aí, e aí um cara chegou e disse assim, eu sou amigo do Machelo, quero me lembrar quem foi. Alguém me disse assim, eu sou amigo do Machelo, viu só, o comercial já funcionou. Podia ter cobrado essa duplicata quando eu renovei o seguro com o Machelo, né, Rector? Alguém me disse isso. Então, você circula bastante com dinheiro e com cálculo e com atualização monetária e tal, e o Grêmio está conseguindo, em tempos picudos, melhorar a sua economia. E por que eu digo que eu sou um dos poucos chatos que falam nisso? Porque todo mundo diz o seguinte, não é instituição bancária, você não é fiscal do imposto de renda, mas se não houver equilíbrio, não tem futebol também. Olha o Vasco da Gama, olha o Botafogo. Uma hora a conta chega, né, Rector? O Corinthians está vendendo jogador a preço de abacaxi, banana, hein? E às vezes acontece, boa noite. Boa noite, boa noite. E às vezes acontece que o torcedor, aquele mais fanático, ele não entende isso, né? Que tu precisa ter um clube saudável para tu poder chegar mais longe, né? E que nem tu falou ali sobre a redução das dívidas bancárias, o Grêmio vai baixar em torno de 70% suas dívidas bancárias. Isso era a sangria do clube, né? Um dinheiro que sai que nem água, né? E tu mesmo deu exemplo, o Vasco da Gama, Fluminense que perdeu a Unimed também, ainda está se mantendo, mas está numa situação complicada, Botafogo. Esses clubes devem muito dinheiro e não conseguem fazer time, né? Então por isso que eu acredito que o Grêmio está andando bem financeiramente, os títulos vêm com maior facilidade. Sabe que tem muita onda aí sobre possibilidade de saída do Renato, permanência do Renato e tudo mais. E eu estava meio que concluindo, Matiá, o Maurício, que o Grêmio ia dar mais uma sacada, tipo um Roger 2, assim. Ao invés de investir num medalhão, tipo um Roger 2. Mas aí, conversando com A, B, C, D, os caras diziam assim, então me indica um Roger 2. Aí eu fiquei pensando, técnicos que surgiram bem nos últimos tempos e poderiam estar gabaritados para treinar um Grêmio. O Grêmio é de arriscar. O Grêmio foi buscar o Espinosa no esportivo, foi buscar o Eno Andrade no esportivo, foi buscar o Filipão no Juventude, foi buscar o Mano no Caxias, foi buscar o Tite no Caxias. O Grêmio é de arriscar. O próprio Ply, quando veio para cá, acabou não dando certo, veio do Glória devagaria. Então, o Grêmio não tem receio de fazer isso. Mas o cara tem que ter o perfil, tem que ter conduta, tem que ter domínio de vestiário, vai conversar com os caras da Serra, pode levar que é. Falcão falou bem do Tite e tal. Bom, mas aí, fiquei pensando, Gilmar Dal Poço, subiu a Chapecoense da D para C, da C para B, da B para A, mas não se manteve. O Paulo Torra, que está lá auxiliando o Filipão, tem uma carreira, assim, bem curta, treinou esportivo, treinou não sei mais quem e tal. Quem mais podia ser? O Argel. Mas o Argel no Internacional mostrou que, de repente, fica devendo para o tamanho ainda de Grêmio e de Internacional. O Vink, talvez? Aí é que eu ia chegar. Poderia ser o Luiz Carlos Vink. Mas o Vink não ganhou um ponto ainda no Juventude. Então, está se prejudicando. Se tivesse parado, de repente, podia ser uma sacada do Grêmio, porque tem personalidade, porque só conviveu em times grandes. Só jogou em times grandes e tal. Podia ser. O Clayton está chegando aí. Sabe que essa função aí de técnico é muito complicada. E o amadurecimento é permanente, mesmo quando o cara é velho. Olha o Filipão aí, depois que tomou sete, teve que refazer alguns pensamentos e tal. Marcelo Oliveira conseguiu ascender na carreira no Curitiba e tal, porque no Atlético Mineiro ele não saía dos juniores. Era sempre ali aquele negócio, era um nheco-nheco-vanevum e não ia. O Eduardo Batista parecia que ia, né? Teve chance no Fluminense, não deu certo, no Atlético Mineiro não deu certo, no Palmeiras não deu certo. Teve que voltar para os braços da mãe, né? Voltar para casa, lá no Esporte Recife. E está mal. E está mal. Esse Valentim aí surgiu, foi ganhar um caminhão de dinheiro lá no Egito. Durou três partidas, bateu de frente lá com o patrão lá. O Sheik lá, sei lá que diabo. O investidor, dono do clube. O investidor, dono, sei lá, escambau. Empresário. Voltou, depois de três ou quatro partidas, está aí no Vasco da Gama. O Vasco foi para a zona do rebaixamento. O Vasco não estava nem perto da zona quando o Valentim assumiu, porque tinha dois jogos a menos. Agora tem um jogo a menos e está na zona. Se não ganhar o jogo que tem a menos, vai permanecer na zona. E é com o Santos o jogo. Sabe quem é a grande sacada do Grêmio? É o Lisca. Porque não tem, pode buscar. Quem é que vai ter? Lisca. Só que daí é o seguinte, né? Perde o grande ídolo de toda a história e traz o Lisca. E o Jorginho que estava no Vasco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já era. É. Mas tu acha que ficou três jogos no comando do Vasco? Não ficou mais, com cinco. E tá bom. Quatro. Que coisa que é a sacanagem que ele fez no Ceará? Não, o Jorginho ficou três jogos no Ceará. Aí no Vasco ele durou um pouquinho mais, não foi? Seis ou sete. Seis ou sete jogos. O que ele fez com o Ceará é aquela história, claro que tu já está me olhando, de Soslag. Fizeram assim para ele. Vem, meu cachorrinho, que agora estou chamando. E ele foi para o Vascão, Vascão da Gama. Tem o Celso Rote aí. Não, o Lisca. Traz o Lisca que está bem. Não é? Tu tem medo do Celso Rote? Não, não tenho medo. Mas para mim o ciclo do Celso Rote no Grêmio acabou. E acho que também acabou no Inter. Ele acha que ele volta. Para um dos dois. E eu toco a musiquinha na rádio. Eu sei que quando... Se eu sentir que ele vai voltar, eu toco. Eu sei que é a última vez que tentaram, que cogitaram o nome dele no Grêmio. Metade do sócio ia quebrar a carteirinha. Daí os caras recuaram. Tu estava no departamento. Não, não. Foi antes de mim, mas foi mais ou menos assim. O Jorginho comandou o Vasco em dez partidas. Quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. Esse é o histórico do Jorginho no comando nessa passagem do Vasco. Ele sabe que eu não posso ser cofre da informação. Mas vou falar depois, depois do intervalo. Estamos de volta já com o Clayton. Bom, e só, Cláudio, como eu disse que não sou cofre da informação, eu vou falar um negócio aqui de uma forma comedida e bem explicadinho, nos mínimos detalhes. Como diria o artista aquele do SBT. Nos mínimos detalhes. É, não é nada bombástico, mas vai dar algum barulho. O Grêmio está passando por algumas reformulações em alguns departamentos. E eu suspeito que vai mudar alguma coisa no departamento médico do Grêmio. Suspeito. Mas o que tem a ver isso? O Grêmio tem que arrumar o time, tem que ver a situação do Renato. O departamento de futebol vai continuar, que não vai sair agora, em setembro ou outubro. Não vão reformular o elenco. O Renato também não se cogita. A preparação física vai bem. Então, como eu fiquei sabendo, liguei para algumas fontes e tal. Liguei até para o presidente Romildo. Vou ser bem honesto aqui. Para não dizer que o cara está chutando, querendo desestruturar. Não vou plantar nome de técnico, de Mano Menezes, nem de ninguém. Mas, até porque não há essa necessidade. Quem foi o primeiro a dizer que o Renato não vai ficar o ano que vem, há uns dois, três meses, fui eu. Mas hoje o presidente me disse que o Renato tem chance de ficar. Vai depender do próprio Renato e tal. Mas, a situação de reformulação, o presidente disse, não, tem algumas coisas no processo. O presidente é esperto. O presidente é esperto no sentido de preparado para a função. O presidente disse, não, essas coisas de reformulação, de remanejamento, de não sei o quê, de planejamento futuro, isso é uma coisa permanente. Semana que vem a gente vai e vem e tal. O presidente não me desmentiu. Então, alguma coisa vai acontecer no Grêmio. Nada que vá desestruturar o enfrentamento com o Tucumã. Nada que vá terminar com a base sólida que o Grêmio constituiu e tudo mais. Mas, algo que já deveria ter sido feito e que o Grêmio vai precisar continuar fazendo aí. Então, não sei se o Matielo sabe alguma coisa. Não, não sei nada. Estou sabendo por ti, de primeira mão. É? Tu anda arredio, é? Não, mas eu não sei mesmo. Não sabe se tu está lá dentro. Não, mas eu não sei dessa mudança. Para mim, é novidade. Não, mas é uma coisa que o Grêmio já planejava fazer há mais tempo, por saber. E, às vezes, tu está dentro do clube, sim, as informações do futebol, elas não chegam para a gente, Rec. O futebol é muito fechado, assim. Tu acaba não tendo a informação lá de como é que está. Para ter ideia, a gente não tem acesso nem ao CT. E o Matielo estando aqui, por isso que eu citei o presidente. Se não vão dizer, fulano passou, ouviu lá dentro alguma coisa. Não, eu citei, inclusive, o presidente. Alguém me passou e eu liguei para o presidente. Para não ficar especulando sobre nada. Eu tenho um cutuco que seja o departamento médico. Até perguntei para o presidente. O senhor vai mexer em algumas coisas e o presidente diz, olha, é que as coisas, elas acontecem no dia a dia do futebol. O que precisa modificar e tal, com muito debate que ainda está sendo feito internamente e tal. Eu tenho um voto, mas tenho um conselho e tal. Nós estamos permanentemente em contato e pode ser que aconteça alguma coisa. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E vai ser uma coisa que vai dar alguma repercussão mais forte, senão eu não estaria fazendo essa coisinha. Clayton, vai ser campeão brasileiro internacional? O Inter, ele vira uma sequência muito boa. E para mim que joguei, eu hoje estou no outro lado. É um grupo forte, um grupo... Tu vê nos olhos dos jogadores, assim, a vontade de vencer. Isso surpreende, porque também eles foram muito maltratados, muito criticados. Se a gente pensar bem, o grupo do Inter é praticamente o mesmo. O Henrique teve no galchão, o time que vem jogando, o time principal. Já tinha Nico, já tinha Denilson, já tinha Dourado, já tinha Cuesta. Então, eles conseguiram dar a volta por cima. E a confiança no futebol, ela faz com que tu consiga chegar em lugares inesperados. Então, eu acho que o Inter é um forte candidato ao título, sim. Até porque os times que brigam com o Inter, a gente viu agora o Cruzeiro jogando contra o Flamengo, o Palmeiras jogando contra o... Desculpa, o Cruzeiro jogando contra o Palmeiras, o Flamengo jogando outra final com o Corinthians, o Grêmio preocupado com a Libertadores. Então, eu acho que o Inter e o São Paulo são os times que estão fissurados e concentrados para o brasileiro. Eu acho que leva uma leve vantagem sobre esses clubes, né? Que têm atenção para outras competições. Dá para dizer, Bachelo, Clayton, Maurício, que o Internacional não era tão ruim quanto se dizia, mas ainda não é tão bom para dizer que está com a conquista encaminhada. Que frase você faria a respeito da ilação, da relação do passado recente com o futuro próximo, bem próximo? 14 rodadas. O Matias vai lembrar, eu já vi aqui, eu falei outras vezes, e eu sempre cito, porque eu tive 10 dias dentro do Grêmio com o Roger. Eu lembro de um gauchão de 2015, se não me engano, quando o Filipão saiu, colocou o Grêmio a ter problemas, que não tinha dinheiro na época para contratar. E aquele mesmo Grêmio, quando o Roger pegou, fez um excelente brasileiro e foi campeão da Copa do Brasil, depois com o Renato, com os mesmos jogadores, com uma ou outra mudança. E o futebol é muito dinâmico, que às vezes é ruim, porque não está tendo resultado. E os resultados começam a aparecer, esses mesmos jogadores que eram ruins, hoje são bons. Eu estive num programa há pouco tempo, juntamente com o Celso Rojo, que você citou aí, e ele colocou que dificilmente o Nico ia conseguir dar uma condição para o Internacional, até por tudo que a gente via, o Nico não conseguia ter uma participação efetiva, se doar para o time. E eu vi o próprio Celso, numa entrevista depois do jogo agora, falando da mudança do Nico. Então a gente não pode taxar o jogador como acabado e também não como craque. Então são exemplos que a gente vê. Então acho que o Inter conseguiu, com o mesmo grupo, sair de ruim para bom. Mas concordo que não é muito bom. Eu acho que o Inter tem que continuar com os pés no chão, concentrado, saber que é uma equipe que tem que trabalhar muito, que tem que marcar muito, que tem que correr muito, tem que transpirar muito, para conseguir os resultados. As coisas não vão acontecer naturalmente, como o Grêmio conseguiu reverter, e hoje as coisas acontecem para o Grêmio naturalmente. Então isso eu acho que o Inter entendeu o Odair, o grande merda, a direção, sempre coloca o rec. Eu como treinador hoje, que a direção foi importantíssima, em manter o Odair, no momento ruim de gauchão, no momento ruim de desclassificação na Copa do Brasil. É, e o Odair, que foi teu colega, campeão da Copa de São Paulo, de futebol júnior ainda na época, você via nele essa condição já de liderança, de personalidade? O Odair tem feito bonito nas entrevistas em todo o Brasil aí, falando direitinho, não atinge o vernáculo, fala bem o português, não se vende, assim, com futilidades, fala o que tem que falar, diz o que tem que dizer, analisa o que tem que analisar, e sabe o tamanho do Internacional. E eu acho que essa história do técnico, que se criou dentro do Inter, como o Rogério, que se criou dentro do Grêmio, de meio que idolatrar o clube, dá para idolatrar o clube, agradecer eternamente o clube, sem precisar atacar A, B, C, D. O cara tem que ser malandro, né? O Odair, por exemplo, depois do Clássico Grêmio, poderia querer descontar alguma duplicata em relação ao Renato, mas ele sabe que tem um futuro inteiro pela frente, se desgastar à toa, para quê? Mas também tem uma situação do Odair e o Renato, é que o Renato, a gente sabe, o ídolo que ele é dentro do Grêmio, o atleta que ele foi, né? E isso facilita. O Odair tomou muita porrada, né? O Odair foi treinando do 5x0, interinamente, e um cara que é um amigo meu, a gente conversa... Depois que ele perdeu um de dois, outro de três, os caras já diziam 10x1. Os caras não diziam mais 5x0. A coisa foi piorando. Virou 7x1, depois virou 10x1. Parecia o Filipão contra a Alemanha e a Holanda. Aquele grenal da volta do gauchão, que o Grêmio ganhou primeiro 3x0, se o Odair perde aquele grenal ali de 2x0, 3x1, ele estava fora do Inter. Sim, e era para perder. Estava com a corda no pescoço. Porque o Grêmio perdeu 2x3 gols ali, que era para acabar o primeiro tempo, 3x0. Eu estava no Bragui esse jogo, e o segundo tempo o Inter deu uma... Não, você está falando do 2x1. 2x1, 2x1. O que o Macello falou foi do 3x0. Não, o 3x0 ganhou, ele está falando do 2x1. O segundo. Falando do segundo. O segundo foi 2x0, não foi? O segundo do Mata. O segundo do Mata. O segundo do Mata. Ah, do Mata. 3x0 e foi 2x0 no Beira-Rio. Sabe o que acontece? O Inter ali, teve um gol que o Dourado perdeu no 3x0. Isso. Contava 3x0. Cabeçada, não. Cabeçada. Se for, se ele faz ali, o Inter tinha passado pelo Grêmio. E aí, por isso que eu achei muito estranho quem interpretou como acerto dentro de campo. Eu até quero que você fale sobre isso também. E o Macello, igualmente. Como é que o Grêmio ia acertar sabendo que tinha mais um jogo? Pode acertar quando é o último. Está 4x1 o Filipão, aquele 4x1 do Alain Ruiz, por exemplo. Faltava 5 minutos para terminar o jogo. Ele tirou o Alain Ruiz para terminar a confusão. Tinha brigado com o D'Alessanta. Tirou. O Filipão foi esperto. Daqui a pouco fecha um pau de graça. Terminou, terminou. 4x1 já é goleada. 5x1 muda um pouco. O Abelão, lá em Caxias do Sul, pediu para os jogadores, vamos negociar aí dentro do campo, porque daqui a pouco quebra a perna o outro chega e dá um soco no outro. Não há essa. O cara, para a perda, tem a cabeça. Está tomando 4x5, 5x6. Mas aquilo ali não tem sentido. Ver que se o Inter fizesse um gol no final daquele 3x0, faz 3x1, como é que vai fazer acerto? Se o Dourado faz aquele gol que o Grêmio pegou, fica 3x1 e 2x0 o Inter ia passar pelo Grêmio. Agora, acordo para não tocar flauta nas redes sociais, para diminuir o acirramento, isso eu acredito que os jogadores façam. E acho isso inteligente. Eu já elogiei a época. Pode parecer que os jogadores do Inter tenham se rebaixado. Está bem, façam a interpretação o que quiserem. Mas tirar um pouco da gasolina, tirar um pouco da lenha da fogueira, também faz parte. É como tu falou, jogador experiente, jogador inteligente, a gente comenta muito o 5x0 do Inter. Eu tenho amigos, eu tenho mais jogadores que jogaram a Grenais, se criaram com isso. Eu queria brigar quando tu estava lá no Atlético Paranense. Eu queria brigar com o Grêmio, tudo que era jogo. Não, a gente fala o seguinte, que isso que tu falou de acerto, de, pô, tira o pé, vai devagar. Eu lembro no jogo da 99 contra o Palmeiras, que nós tínhamos o último jogo do Leão, e o Palmeiras estava indo para o Mundial. E nós, dentro de campo, falávamos isso. Vai devagar, porque nós não temos nada a perder. Vocês têm, vocês têm o Mundial. E é falado isso. Aqui é 99, que o Inter estava cá e não cai? 99. Sim, o último jogo. Nós ganhamos de 1x0, gol do Dunga. E o... Quem é que apagou a luz? É quem apagou a luz. E o Palmeiras do... O Leão chutou bola para dentro do clube. O Palmeiras do Filipão ia para o Mundial, né? E isso se falava muito dentro de campo. A gente usou na palestra isso. Porque para eles era mais um jogo, né? E para nós não era. Então, o jogador, o jogador ele se fala. O jogador ele se telefona, o jogador se fala um dia antes. Isso acontece. Então, toda essa polêmica que deu aí é uma coisa que já aconteceu várias vezes. Eu, como capitão de equipes, várias vezes conversei com um outro capitão, uma coisa assim. Bah, hoje vamos assim, vamos devagar. Eu lembro um jogo também. São Paulo e Inter. Mas não acertar resultado. Não, não acertar. Mas às vezes um clube não precisa tanto que nem outro. E tu conversa, pô... Não precisa estar dando a vida, não precisa estar dividindo. Pô, dá uma moral para nós. Isso acontece. Isso aí, por mais que tu ache que não, acontece. Acontece e vai acontecer. Mas não de amolecer. Não de amolecer. Não de amolecer. Sabendo que aquilo ali é teatro. Exatamente isso. Então, são coisas que acontecem. E o que o Inter fez de rede social, pelo que eu vi ali, acho que até foi bacana, porque o Grêmio estava colocando situações desrespeitosas, né? De minutos de silêncio. De minutos de silêncio. De morte. E é um clube grande. E negócio do Sacha também, que já não estava mais no Internacional. Se foi só isso, é... Agora, dificilmente o Inter, os jogadores do Inter, foram do Grêmio pedir para não fazer gol. Eu acho que assim não tem, né? Eu acho que até o Renato, que lutava 3x0, para não tomar o 3x1, que quase tomou no final. Renato, só falta vocês irem lá não fazerem o gol e me tomar um no contra-ataque e me ferrar, porque eu tenho que jogar no Beira-Rio. Para deixar eles vivos ainda. É, aquilo ali fundiu a minha cuca. É colorado, por isso está dizendo isso. Ah, é gremista, por isso diz isso. Não. É uma questão lógica. É só pegar o que deu. Pega o final do filme. É uma barbada para falar. Ficou 3x2. Aí como é que o Maicon ou um outro que pudesse dizer que houve negociação para não ser mais de 3x0 ia explicar se desse 3x3 no placar agregado? Como é que fica isso? Ah, não, mas o cara que eu estou... o cara que me representa dentro de campo não fez o 4x0 deixou de matar o Inter lá. 3x0 é difícil de reverter, mas não é impossível. Seria uma coisa idiota. 3x1 está falando, né? 3x1. Não, não, foi 3x0. Se eu digo que se sai o gol, né? Se sai o gol... Sim, mas aí seria pior ainda. Aí o Grêmio tirou o pé e o Inter foi lá e sacaneou. Está louco? Por isso que não tem lógica naquela história. Não, o arrego foi pedir para parar de fazer gol porque o Inter estava exposto e já tinha tomado 10. Não. Não, mas o Michael falou isso aí, né? O Michael colocou que foi questão de gozação nas redes sociais, de tudo que o Grêmio ganhava. O Grêmio fazia um minuto de silêncio. Acho que foi mais sobre isso. Um minuto de silêncio. Isso aí. É isso aí. É esse mesmo. Para o Inter. Um dia eu disse para um repórter que estava falando lá nos corredores, eu disse, cuidado, cuidado. Não vou dizer em relação a qual time. Time grande sempre se recupera. Então não entra nessa aí. Uma, nós não somos torcedores. E outra, que, ó, para aí, a desgraça vai aumentar. Não sei. O Inter arrumou um 0x0 num Grenal sem juntar uma bola em gol numa retranca histórica. que o juiz não deu pênaltis e tudo mais. E o contexto acabou favorecendo que um clube que estava muito mal, a eleição do Marcelo, estava decidida contra ele. E agora o Luciano Davi vai ser corajoso, porque o I9 vai ter um candidato, que é o Luciano Davi. O Dani Dupin desistiu, o Roberto Sigma desistiu, e numa reunião então ficou decretado, determinado que vai ser o Luciano Davi. Já fiz chamadas e comentários aí nas redes sociais. Vai contra o Marcelo. Mas é difícil tirar o homem do poder agora. Porque se o Inter for mal, o Marcelo se elege. O Inter, na pior das hipóteses, aí ele vai para a Libertadores. Aí o Marcelo Medeiros tirou o time da Série B, está colocando o Inter na Libertadores, está reeleito, Rek. E tem aquela história que vai ser... Só a recuperação... E tu perguntou ali para mim, tu estava perguntando ali para nós, o que eu acho em relação ao título do Inter. O Inter, se manter essa vontade que tem, esse jeito que está jogando, vai longe. E para mim, concordo com o Clayton quando fala assim, o São Paulo, postulante, também é o título, e o outro clube que vem um pouquinho atrás é o Palmeiras. Embora ele esteja em mais competições, o elenco do Palmeiras é muito grande e de qualidade, né? Sim, já perdeu em casa agora. Já perdeu em casa. Daqui a pouco, se você for fora da Copa do Brasil... Mas pelo que a gente viu, o foco que o Inter está... Eu também vi entrevistas do Odair, ele está concentrado, ele está centrado. E eu também vi a história dele, que eu não conhecia a história dele, é uma história bacana. Que ele passou, estava naquele acidente lá com o Brasil, então... Mas eu ainda estou torcendo para o São Paulo, né? A sua esperança é o Aguirre. Minha esperança é o Aguirre, que ele já está... Ele está merecendo um título. Mas a sua esperança é o São Paulo ou o Filipão? Porque dependendo da combinação de resultados, no final de semana, o Filipão já pode aparecer na igreja. Ah, eu acho que o Palmeiras tem mais time. Eu não sei... Não, mas grupo, como tu falou, o Palmeiras tem mais grupo. Mais grupo. O grupo do Palmeiras é impressionante. O Palmeiras jogar com reserva o titular não tem... Não, não, às vezes a gente vê assim, o Palmeiras poupou o Moisés e jogou o Lucas Lima. Ah, não, não. Aí é muito diferente, muito diferente. O Beto Bedim, lá de Nova Hamburgo, eu não sei se tem a necessidade de sempre achar que o Grêmio é maior, que o Grêmio é melhor, que tem mais arrecadação. Arrecadação, Beto Bedim, para trocar em miúdos, para não perder tempo com perfumaria de Grêmio Internacional, parecida no quadro social. Hoje o Inter tem 112 mil sócios e tem 93 mil e uns quebrados em dia. Faltava sempre dizer a parte que era em dia. Agora o Inter admitiu. E quando eu estava de diretor do quadro social, eu sempre dizia isso. Em dia. Lembra que eu vim aqui dizer que tem que ser em dia. Em dia, é. Não adianta dizer que tem 150 mil sócios e 80 mil está devendo. É, e o Inter hoje meio que divulgou aí, está na Zero Hora, uma matéria até, quantos mil sócios tem em dia e mostrou que tem 15% de inadimplência, é bastante ainda. É que muita gente ainda se colocou em dia. Aquela matéria, a matéria está defasada, pelo que disse hoje o Alexandre Chaves Barcelos, já tem 96 mil em dia. Em função do Grenal, muita gente se colocou em dia e só entrou sócio no Grenal. E em função da eleição, mais colorados vão se colocar em dia. Então, tem 96 mil sócios em dia. É um baita número. E se arrecada 6, 7 ou 8, se o Ordox se equivocou aqui falando que era 10 milhões, não tem problema nenhum. O importante é que o Grêmio Internacional está num caminho extraordinário. Extraordinário. E a preocupação... Eles que ensinam o Brasil para seguir esse caminho, o Palmeiras tenta seguir esse caminho, o Flamengo tenta seguir esse caminho. Não, e qual era a preocupação, né, Clayton, Matiello, Maurício? Era o final do ano, 13º, férias, vai viajar com a família, aproveita todo o dinheiro para canalizar para isso. O torcedor já meio que se organizou. Não, e não é só isso, Reck. Não é essas contas que vêm. O que a gente nota lá, né, no quadro social? É que não tem jogo. Dezembro, janeiro e fevereiro não tem jogo. O cara quer pagar quando tem jogo. Então, por isso que ele, dezembro ali, terminou a última rodada do Brasileiro no dia 8 de dezembro. Para que ele vai pagar dezembro, janeiro e fevereiro? Mas vocês arrumaram mecanismos que têm mantido até. Não, o que a gente arrumou é o débito em conta. Agora está tendo uma campanha lá no quadro social que quem migrar para débito em conta tem 5% de desconto na camisa oficial do clube. A gente está fazendo esse processo aí da migração, de quem é boleto ainda, para débito em conta. Porque quem se associou de dois anos para cá já era débito em conta ou cartão de crédito. Não tinha boleto, mas permaneceu aquele... Sim, contingente. A gente tinha. É, contingente grande. Mas aí nessa linha, Reck, o Flamengo, que eu sei, até conversava com o Matias no intervalo, ele tomou uma atitude interessante. O Flamengo não tem esse sócio que Grêmio Inter tem, ou pelo menos não tem no volume que Grêmio Internacional tem, daquele sócio com ingresso garantido ao jogo. Ele tem sempre o sócio que tem desconto de 70%, 50%, 20%, 10%, enfim, são vários níveis de acordo com o valor que o sócio paga por mês. O que o Flamengo fazia até ontem? Quem pagava mais tinha preferência na hora de comprar ingresso. O que o Flamengo faz a partir de hoje? Quem paga em dia ganha uma pontuação. E aí, essa pontuação é que vai definir se é do primeiro lote que pode comprar ingresso, do segundo lote ou do terceiro lote. Então, o Clayton pagou em dia a mensalidade dele. Ele ganha 10 pontos. O Matiello não pagou em dia esse mesmo mensalidade. Ele deixa de acumular esses 10 pontos. Quem é que faz isso? O Flamengo começou a fazer isso a partir de hoje. E um outro detalhe que os nossos... não contam e que o Flamengo passa a contar. O torcedor que comprou ingresso para ir no jogo no final de semana ganha os mesmos 10 pontos de quem está pagando em dia. Então, o torcedor que vai a mais jogos e o torcedor que paga em dia a mensalidade, ele vai ter a preferência para comprar ingresso. É tipo o carnê do bagulho do Silvio Santos. Só que antes, no Flamengo, tinha preferência quem pagava mais. Tá, e aquele cara que paga mais e não pode em todos os jogos? E ele vai estar numa outra... Porque a vantagem no Flamengo do pagar mais... O que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma pontuação menor do que quem paga menos e vai ter nos jogos. Daí, quando ele quer ir num jogo grande, ele não pode ir porque ele tem menos pontuação. Sabe o que vai acontecer? Ele vai parar de pagar. É que no Flamengo, o pagar mais e pagar menos, o que eles querem transformar é paga mais quem quer ter desconto maior na hora de comprar o ingresso. Não é assim, eu pago 50 reais por mês porque eu quero ser o primeiro a comprar ingresso ou eu pago 30 reais porque eu aceito ficar no segundo lote. A ideia é interessante, mas o que acontece? Tem que ter demanda para isso. Não adianta você pegar um estádio com capacidade para 60 mil pessoas e você ter 30 mil sócios desse. Isso funciona quando você tem 61 mil sócios em 60 mil lugares. Quando você tem mais sócios em 60 mil lugares. É o caso de Grêmio Inter. É o caso de Grêmio Inter. Entendeu? Isso acontece porque hoje é meio a meio sócio torcedor e aquele com direito assegurado para entrar no estádio. agora em relação ao que conseguiram o Grêmio Internacional que foi uma proeza e o Inter disparou coincidiu com a época de ouro do Internacional e o Grêmio foi buscar. E isso sempre impulsionou o Rio Grande. O Grêmio construiu estádio em 54 enquanto o Inter não construiu um maior que tinha o Eucaripus terminou em 69 e o Inter não sossegou. Aí o presidente Dourado sentindo que o Grêmio estava ficando para trás foi lá e fez o Olímpico monumental. Aí o Internacional reforma o seu estádio e o Grêmio constrói uma arena porque lá no Olímpico já não dava mais para fazer uma coisa grande e tal. Ou teria que fazer ali mesmo mas com uma reestruturação gigantesca. Então, quer dizer, essas coisas são bonitas no Rio Grande do Sul. Alguns dizem assim mas não comporta mais ter dois estádios desse tamanho. Mas tendo oito, nove, dez milhões de torcedores de cada lado se houver a contribuição da torcida porque o estádio a infraestrutura o centro de treinamento tudo é da torcida. Os presidentes fazem assim, né? Alguns vão não voltam nunca mais outros vão e voltam e tal dos dirigentes mas o torcedor esse aí é permanente, né? Permanente. Clayton vai para onde na sequência aí? Eu estou no Cruzeiro, né? Jogando a Copa VNC. Sim, sim. A Copa é... Copinha e... Bom, você tem contrato até quando? Até a final da Copinha. Ah, pois é. Por isso que eu estou perguntando. Ah, mas a gente está tranquilo, está fazendo a Copinha. Copinha, como é que está? Está boa, né? A gente vai jogar a última rodada do Ida, né? Porque são... Uma Copinha diferente com 22 clubes. A nossa chave é a chave mais forte. A chave que tem três equipes de Série A mais Cruzeiro, Bagé, Varroupilha e a gente joga o Temoré agora no último jogo. Estamos com oito pontos, né? Com um jogo a menos. O líder é o Pelotas com onze e... Está bem, então. Estão bem, estão no bolo. Quantos classificam? Classificam cinco de sete. Então, está. A primeira fase é tranquila. Está bem disputada, porque hoje quem estaria fora é o Temoré e o Barra, um time... E esse Barra joga alguma coisa? Todo respeito ao pessoal do Barra. Nós jogamos semana passada contra o Barra, ganhamos 2x0. Está jogando no campo da Emoré em São Leopoldo, mas o Barra ele empatou com o São José, ele ganhou do Bagé aqui. Então, está bem disputado. Futebol hoje não tem mais bobo, O Barra, esse não é bobo, hein? É Barra pesada. Não tem mais bobo no futebol? Hoje ele está com o mesmo número de pontos do Emoré, quatro pontos, está um ponto do Bagé a dois pontos do Farroupilha, então está bem embolado o grupo. Vai ser barra esse que você fica. Não está nada decidido. Então, temos um jogo importante agora no domingo. O Cruzeiro está jogando em Igrejinha contra o Emoré às 11 horas, um jogo difícil. O Emoré com uma equipe muito boa e nós formatando, fomos o último time a apresentar, mas as coisas estão indo bem, as coisas estão indo legal, a gente está bem confiante que possamos fazer uma grande competição e brigar por coisa boa. Eu vi hoje um cara brincando que esse horário das 11 horas é o horário do mau hálito. Olha isso, já deu tempo do gato. Já deu tempo. É verdade. O mau hálito é às 5, 6 da manhã. Mas 11 horas é o horário da noite. Imagina o Luiz Carlos Rec que abre a transmissão quatro horas antes do jogo. Já foi esse tempo. 11 horas é bom para a família, para passear, acho que é um horário bom no domingo, horário legal e os clubes de C&A o maior número de pessoas que foram no Rio foi nesse jogo há 11 horas, mais o Granal. Impressionante. Olha que o Betinho está perguntando por que eu não perguntei ontem se encontra o Paraná. Eu imagino. O Betinho está dizendo por que ele não perguntou ontem para o Celso hoje porque ele não treina no time do interior. O time do interior não tem nem coragem de convidar o Celso hoje. Está ouvindo todos os tempos para cá que o Celso ganha 300, 400, 200. Então nem vai convidar o Celso hoje. E o outro que ele não treinaria mesmo. Vou perguntar porque eu já sei a resposta. Que sorte esses clubes do interior têm. Mas tu está numa raiva do Celso hoje. Está numa azedume hoje. Será que não pode dar Celso aí na sequência? Eu quero te irritar hoje, sexta-feira. Tu está muito animado. É o jogo que tu quiser que não dá. Claro que não. O Corinthians tentou levar o Celso. Não é? Tu correu? O Corinthians tentou. Na cadeira onde está o Cláido o Corinthians tentou e o Santos também. Santos tentou. E por que não deu? Houve cogitação. Cogitação, né? Porque se tentar leva. Se tentar leva. Se tentar leva. Eu estava vindo para cá escutando a Bandeirantes e eles estavam entrevistando o Luxemburgo. Daí os caras perguntaram para ele como é que pode quando um técnico é demitido tu é sempre lembrado. Mas está falando seguindo o Luxemburgo aqui para a aldeia. Não, e daí ele disse assim pois é, bicho eu sou sempre lembrado mas quando chega na interna lá no clube eu sou vetado. E aí? É sempre lembrado mas é vetado. É. Ele está na lista mas ele está falando muito para a aldeia será que é o projeto dele? É. Não, não mas o Grêmio não ele não trabalha mais no Grêmio. Houve um desgaste muito grande. No internacional ainda pode ser que um dia trabalhe mas é que chance é isso? No Grêmio eu acho que não. A chance é escassa. Sabe que com essa ideia dos pratas da casa o que vai haver com o tempo Clayton de repente você se enquadra nisso também vai ser tipo uma escola que sempre houve né? O Celso trabalhou em 93 nas divisões de base do internacional. O Mano Menezes se criou nas divisões de base do internacional acabou sendo melhor aproveitado pelo Grêmio. Mas o Grêmio já o conhecia dos enfrentamentos de campeonatos de juvenis de infantos juvenis de juniores. O Guto Ferreira foi campeão em 98 treinando o Clayton lá na Copa São Paulo de futebol júnior. O Roger se criou dentro do Grêmio junto com o Eberson auxiliando grandes treinadores. O Rogerinho era auxiliar de preparação física hoje é titular da preparação física do Grêmio. O João Goulart foi titular da preparação física do Internacional durante um período curto mas foi. enfim, eu acho que vai haver cada vez mais um aproveitamento interno. Eu acho que é legal isso porque já está no contexto já conhece o clube. Caico estava lá dentro. Sim, está, está e continua não, não, não. Foi guindado ao profissional. Sim, exatamente. Acho que é bacana porque, como eu falei da mais ex-atletas que estão ali que já conhecem sabe como é que funciona a imprensa, a torcida isso acho que é um ponto bem positivo. Bem positivo. O Fink, por exemplo que conhece bem Grêmio Internacional mais o Inter por óbvio é um cara que um dia vai ter na Grêmio Internacional só se por acaso andar muito para trás a carreira. Não acredito. Eu até acho que ainda o Fink se recupera nesse campeonato e o Juventude não cai. assim como o Zimmermann se recupera no Pelotas e o Brasil de Pelotas aliás, lá em Pelotas não cai também. E o Adilson do América o que que tu me diz? Está indo bem, né? Está indo bem, né? 30 pontos se conseguir mais 13 eu sempre falo cálculo otimista. É 45, né? É 43. 45 é o número histórico mas esse ano a pontuação está muito baixa. Muito baixa. De 24 para 45 tu acha que o Vasco vai fazer 21? Não vai? É, mas o Vasco tem jogo a menos. Pois é. vamos bugar a Chapecoense vai fazer mais do que vai fazer 20? Então onde é que vai tirar ponto para fazer 20? Ah, a Chapecoense tem que fazer 3 pontos na segunda. Bom, mas ainda faltarão 17. Digamos que ele faça os 3 pontos faltarão 17. Olha aqui, ó. Por exemplo o Vitória se fizer mais 14 vai a 43. Mas a sequência da Chape, Reck então para pegar a Chape como exemplo. enfrenta o Inter segunda-feira na outra segunda enfrenta também em casa o Fluminense é a hora dela se ajeitar. Depois enfrenta o Ceará fora de casa jogo difícil parte baixo da tabela risca doido depois mais uma sequência em casa com Atlético Mineiro e Vitória Vitória brigando e o Atlético Mineiro brigando pela posição. tentando brigar não tem mais nenhuma sopa não tem mais teta nenhuma como é que vai ganhar 20 pontos? Depois enfrenta Cruzeiro fora América Mineiro em casa Bahia e Santos fora Botafogo em casa Grêmio aqui na arena Esporte Recife em casa Corinthians fora e o São Paulo em casa Sabe o que que dá? É difícil de projetar Abraçou Jesus Então vou te dizer aqui o Matielo um cálculo bem simples tá? 24 para 40 para 38 quantos faltam? 14 né? Para um time fazer 21 pontos em 42 disputados ele tem que fazer metade é um ponto e meio por partida para esses de baixo se salvarem Sim tem que fazer 50% de aproveitamento e tá fazendo 20 e poucos 30 Não tá fazendo uns quebradinhos né? 24 é 33 32 33% 33,33% é o que eles estão fazendo 24 em 24 não precisa fazer cálculo então eles tem que subir de um ponto para um ponto e meio É por isso que eu tô dizendo que com 43 esse ano vai dar Esse time aí é da Chapecoense é a herança do Rui Costa Tu acha que é uma herança maldita? Ah, herança do Rui Costa Então vamos lá Você tá enganando lá no Atlético Parnaense agora como é que pode né agora lá é Pelaipe versus Rui Costa Pelaipe Pelaipe tá no Curitiba Tá no Curitiba Vamos fazer uma outra análise um outro viés para provar que é muito difícil esses clubes conquistarem conseguirem essa virada Chapecoense nos últimos 5 jogos 3 derrotas 1 empate 1 vitória Tem que fazer isso aqui ó fez 4 em 15 O Vasco Eu tô pegando um time que tá escapando né Chapecoense tá escapando O Vasco Hoje tá fora né O Vasco que tá na zona mas tem aproveitamento pra estar fora Qual é o jogo que tem a menos o Vasco? É com o Santos Pois é Onde? Já confirmo pra ti onde é que é esse jogo Mas o Vasco Estou na Vila 0 ponto Já vai continuar entre os rebaixados O Vasco nos últimos 5 jogos tem 1 vitória e 4 derrotas É O do Valentino tem 4 derrotas A situação do Valentino é terrível O Esporte Ele vai ter que ser muito Valentim pra sair dessa O Esporte tem 1 vitória 1 empate e 3 derrotas nos últimos 5 jogos O Esporte Qual é? 1 vitória 1 empate e 3 derrotas Eles estão piorando O Ceará nos últimos 5 jogos Tem 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas É mas também tá com uma campanha Mas é o aproveitamento que precisa pra sair 50% Paraná e Ceará nós já conversamos aqui no passado né Esses aí Não O Ceará tem chance com o Lisca Nós entramos Não, não, não Mas melhorou Mas ganhou do Corinthians e do Flamengo Cara, deu uma respirada na UTI mas vai morrer Tu acha que já é melhorada a morte? Deu uma melhoradinha que não tem não tem como pode o Lisca é um bom técnico tudo mas não tem o time do Ceará e do Paraná não existe O Ceará então tem agora o jogo com o Vitória final de semana no outro final de semana enfrenta o Grêmio na Arena depois a Chapecoense em casa e o Cruzeiro fora É uma sequência complicada né Pega agora o Vitória que é um jogo confronto direto da parte de baixo depois enfrenta o Grêmio Vitória onde? O Vitória em casa Daniel tá me ajudando aqui não entendi Daniel repete por favor É em São Paulo então foi Complicou a situação do Vasco e só pra não deixar de citar porque tá lá na parte de baixo enfim o Paraná é que não sei nem o que que eu tô falando dele mas o Paraná nos últimos cinco jogos tem dois empates e três derrotas e tem que começar com a Barbadinha que é o Grêmio na Arena é imagino é o Paraná tem que fazer dois pontos em cada jogo e o Paraná sobe empatar com o Grêmio é ruim se empatar ele tem que fazer dois e meio no outro 2,1 no outro e assim vai o Paraná sobe e desce impressionante né é o Paraná é do elevador ah que loucura e qual é o nível o que que os clubes do interior tão conseguindo fazer a gente sabe que é muito difícil é uma miséria danada o que que os clubes tão conseguindo se vê alguns bons jogos nessa copinha ah sim é mais base ou tem jogador mais graduado base é só o Grêmio Inter né Juventude também botou base e o Aiboné o Aiboné o Aiboné é profissional total contratou bastante de guinta ali agora trouxe de guinta porque o Aiboné subiu esse ano o Avenida né porque que acontece essas copas o Chico botou um atrativo muito legal né que é a vaga na Copa do Brasil e na Série D e isso dá uma disputa muito grande porque a Copa do Brasil ela traz dinheiro né Copa do Brasil tu consegue ganhar a Copinha tu tem garantido pro ano 500, 40 mil o primeiro jogo e se passa é mais 700 e poucos mil então virou um atrativo e os clubes começaram a investir nisso em busca da Copa do Brasil o caso da Aiboné pega uma equipe bem ranqueada é mais fácil pegar a primeira fase e pegar um Corinthians pega um time assim o exemplo quem era o técnico do Aiboné? Arius na época que ganhou a Copinha não, não ganhou foi em segundo lugar quem ganhou foi o São José em cima daí o São José escolheu o AD AD e o Aiboné ficou com a Copa do Brasil e aí fez um time bom processo então esse atrativo ele vai dando pros clubes uma esperança tipo o Avenida que entrou forte vem aí quase 100% de aproveitamento apresentou antes com uma estrutura com grandes jogadores se o Inter classificar para Libertadores o Avenida ganha vaga para a Copa do Brasil então é menos um na briga e assim vai indo Batiano quantos mil sócios do Grêmio tem em dia? 91 mil Palma tá perto do Inter mesmo se o Inter já tem 96 como disse o Alexandre Chaves Barcelos eu não tenho por que duvidar porque havia uma divulgação anterior a matéria foi apresentada hoje na Zero Hora de 94 mas que em função do Grenal que foi recém agora no final de semana o time chegou a 96 em dia é gente isso acontece porque é muito sazonal assim daqui a pouco o cara tá querendo ver o jogo da Libertadores Rec daí ele não paga mensalidade mas quando chega daí perto do jogo da Libertadores ele vai lá e põe em dia ou tem novas associações isso acontece muito o Grenal também movimenta muito muita gente vai coloca em dia Mathello me tiro uma dúvida o Grêmio tem alguns ingressos que o torcedor tem o acesso garantido boa parte dos ingressos dos sócios são assim e aquele torcedor que ele tá um mês atrasado por exemplo o Grêmio não tem como saber previamente se ele vai colocar em dia ou não a cadeira segue bloqueada ou a partir de um determinado período o Grêmio consegue colocar aquele ingresso à venda não depois de 90 dias de atraso ele perde o direito e a cadeira vai pra venda novamente a cadeira tá vaga e aí vende mais dependendo da modalidade dele não precisa nem avisar ele baixou ali a cadeira liberou e já pode vender mas hoje é difícil ter isso porque o quarto anel que é do Grêmio lá tá praticamente lotado não tem mais não tem mais cadeira pra vender tá e o que que acontece a partir de agora se o Grêmio associar mais gente ganha vai um valor maior vai um valor pra OS pra Arena Arena Porto Alegrense mas o que que tá acontecendo o Grêmio hoje tá crescendo muito no sócio torcedor aquele que paga o percentual paga um valor pra comprar com desconto de sócio diamante sócio ouro daí tem um desconto que varia de 20% a 40% então é isso e aí o Grêmio ganha qual é o percentual? por enquanto tá no sócio torcedor vai tudo pro Grêmio tudo pro Grêmio isso aí e quanto mais cabe? ah o sócio torcedor pode vender quantos quiser né o que tem limitação e que passa a pagar pra Arena é só o lugar garantido se vai conseguir ingresso ou não aí é com o torcedor é com o torcedor é que aí então vale a pena ser sócio torcedor é o plano que o Grêmio tem que investir né é que aí é que até tem lógica volta e meia tá pintando lugares assim com aquele que ele paga com direito garantido e esses dias nós botamos a venda 25 lugares na geral vendeu em 20 minutos o pessoal entrou no site 20 minutos acabou daqui a pouco tá liberando 50 lugares na Superior Norte uma hora esgota tudo entendeu? então a procura tá e isso vai fazendo também rec que o sócio deixe sempre a sua mensalidade em dia claro porque ele senão ele sabe se eu cair fora dessa modalidade não posso deslumbrar não é assim ah cair fora e ah vai ter um jogo importante da Libertadores eu consigo não consegue mais olha aqui o Quintino o Quintino diz olá Rec não achas que o Gilberto do Bahia seria o perfil ideal de centroavante pro Grêmio? não acho a pergunta já tá a minha resposta já tá na tua pergunta não acho ele já pergunta eu acho fraco o Gilberto eu não vou dizer que não jogue nada porque isso eu abolido meu vocabulário ah o fulano não joga nada eu não digo mais agora mas que o Gilberto tem dificuldades com o manejo de la pelota ah tem ele faz até alguns gols bonitos faz alguns gols de cabeça e tal mas não é o centroavante dos meus sonhos e é o teu Cláudio? é um bom jogador mas em Grêmio assim em Grêmio eu acho que não acho que não até porque o Grêmio ele tá com uma dificuldade né eu acho que se trouxessem esse travante hoje teria que ser o travante pra vestir a camisa e né e não ter dúvida isso que eu penso porque a situação do André ficou meio meio complicada eu também acho um bom jogador e quando o Grêmio me contratou eu achei que ia dar muito certo mas futebol tem isso eu vou eu vou perguntar pra vocês e pros dois a mesma coisa você como técnico e o Matiello como dirigente torcedor o Maurício também pode ser não tem problema nenhum quem é que é a melhor alternativa pro Grêmio do meio pra frente no contexto geral pra terça agora o Grêmio pode recuar o Ramiro o Grêmio pode colocar o Cício o Grêmio pode botar o Matheus Henrique o Grêmio pode botar o Jean-Pierre né recuar o Ramiro é uma possibilidade o Michel é uma possibilidade ínfima pelo que eu tô acompanhando acho que não tem possibilidade né o Matheus Henrique tá ok tá inscrito o Jean-Pierre que tá inscrito tem o Tassiano que tá inscrito né já voltamos muito bem buscando diminuir a diferença de oito pontos em relação aos líderes Grêmio encara o Paraná amanhã 16 horas na arena a duas rodadas o Tricolor não vence não marca gols na competição Tassiano está fora equipe será reserva dos titulares apenas Everton deve ficar no banco provável time Paulo Vitor Léo Gomes Paulo Miranda Bressan Marcelo Oliveira Caio Matheus Henrique Douglas ou Marinho ou Jean-Pierre Alisson Pepe e Tony Anderson a rigor um bom time pra ganhar do Paraná o Tricolor já enfrentou o Paraná 17 vezes na história 5 vitórias 5 empates 7 derrotas equipe paranaense é lanterna da competição com apenas 16 pontos somados tem o pior ataque e a sexta pior defesa vem a 10 jogos sem vencer projeção de 16 mil torcedores amanhã na arena no Inter Colorado enfrenta Chapecoense segunda-feira 8 da noite na arena Condá Iago retorna a equipe com Dores no pé direito Rodrigo Dourado é dúvida caso não atue tendência Gabriel Dias como substituto a última vez que o capitão não atuou foi justamente na derrota da 15ª rodada foi a última derrota do Internacional para o América Mineiro de lá pra cá 9 jogos sem perder Gabriel Dias começou como titular em apenas duas oportunidades na competição nas derrotas para Palmeiras e Flamengo ali ele ficou marcado sem marcar a 6 jogos Jonathan Alves deve perder o lugar para Leandro Damião Lomba Zeca Moledo Cuesta Iago Dourado ou Gabriel Dias Edenilson Patrick Nico Lopes pode querido Damião amanhã definição do vai não vai do Dourado porque o Inter viaja amanhã amanhã os jogos Grêmio e Paraná 4 da tarde Ceará e Vitória 4 da tarde Vasco e Flamengo 19 horas no domingo o complemento da rodada a exceção do jogo do Internacional que é contra Chapecoense 8 da noite de segunda-feira na Série B o Brasil de Pelotas joga amanhã em casa às 16h30 contra o CRB Brasil de Pelotas que é o 17º colocado precisa da vitória para começar a sair da zona de rebaixamento já voltamos 8 horas 7 minutos estamos de volta com o nosso cadeira cativa no livro que eu vou escrever um capítulo será o ar-condicionado vai ter um ar-condicionado nesse livro que eu vou escrever e não é aqui em qualquer lugar é emissora de rádio um bota para cima outro bota para a página é um exercício os nossos telespectadores estão cada vez curtindo compartilhando e colocando para cima a audiência no facebook facebook.com barra Luiz Carlos Reis tivemos 21 mil segunda-feira passada o Marcos Queiroz segundo agora o Marcos Queiroz por exemplo está mandando boa noite Requito o Emerson Monteávaro o Monteávaro está pedindo um abraço do Requito tem muitos aqui perguntando sobre técnicos que foi a especulação que a gente fez do Grêmio quem poderia quem teria perfil o que não teria perfil o Betinho de Viamão o Robertinho de Viamão está perguntando se o Tcheco não poderia ser uma aposta do Grêmio não sei se vai nessa linha primeiro tem que salvar o Curitiba o Cristiano do bairro Teresópolis está dizendo se é para trazer o Lisca então que tragam o Rogério Sene é um técnico que está surgindo no Fortaleza foi muito mal no São Paulo e eu não sei olha está 5 pontos só de poupança agora a coisa está enfeiando lá para o Rogério Sene eu não sei se ele é o cara o Rodrigo da Costa tem uma dificuldade de relacionamento o Rodrigo da Costa boa noite eu acho que o Grêmio tem que contratar um técnico de menor expressão porque o time consegue sustentar um técnico menor desde que com um departamento de futebol forte a opinião do Rodrigo da Costa o Luiz Eduardo Paiva Jardim muda de assunto diz que fez várias simulações na internet Inter e Palmeiras chegarão juntos no final do Brasileirão com 76 pontos e vai definindo os critérios quem ganha o título é teste para cardíaco 76 é a média de dois pontos por partida que o Palmeiras não tem e o Internacional está com um ponto a mais do que essa média o 48 o Inter estaria exatamente com dois pontos o Inter tem 49 o Inter tem umzinho só a mais e o Palmeiras tem só doisinho a menos então o cálculo dele não é ruim não é ruim o Paulo Felipe diz que o Roger mas se o Inter mantiver o aproveitamento até aqui o Inter vai a quase 80 pontos campeão mas é difícil claro que é difícil quase impossível o Paulo Felipe diz que o Roger que vai voltar em 2019 diz ele que é óbvio e está perguntando se já ocorreu o sorteio da bateria famoso sorteio da bateria vou pagar a bateria quando o Matiello pagar o shopping para o Everton só marcar com o Everton mas a bateria o cara ganhou aqui deve ter ido buscar lá nós fizemos o sorteio da bateria fizemos fizemos o sorteio da bateria ele quer mais uma tá bom aí é outra história podemos fazer outra o Matiello me ajudou a fazer comercial da Rec Bateria claro o que nós queríamos é o Merchan exatamente o que importa é o Merchan claro lá na Sertório 4789 pode pagar em suaves prestações melhor preço da cidade a Vista tem 5% de desconto dependendo da marca pode ter até 10 bom o 10 quem falou foi o Nequito eu não vou minha irmã que se mira ela é meu cunhado Clayton o nível do futebol brasileiro o que que te parece? Série A até onde está havendo o jogo de juventude Série A é um nível onde eu até estava conversando com o Léo Moura mais cedo e eu brinquei com ele o Léo tu vai há mais uns 2 anos e ele assim pô Clayton se for em time bom eu falei acredito que eu devia ficar mais um tempo no Grêmio a gente colocou sobre isso o nível da Série A tu bota ali os 10, 12 times que estão na frente é um nível altíssimo depois a gente já vê exemplos do Paraná o próprio Ceará times com dificuldades e a Série B está impressionante não sei se tu acompanha se você se acompanha a Série B ela muitas vezes o time da Série A buscava um jogador da Série B para consertar algum defeito e hoje a Série B ela não está conseguindo fazer isso então resumindo eu acho que o nível o nível de futebol brasileiro ele está caindo porque os grandes jogadores eles estão sendo exportados jovens então tu vê o Léo Moura com 39 anos hoje é titular do Grêmio uma das melhores equipes do Brasil né e da Sul América e a gente não consegue ver laterais sustentando o Léo Moura pela idade que está aqui no Sul então eu acho que o nível ele caiu o nível de futebol brasileiro ele caiu 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 Série B principalmente muito muito a Série B te assusta um pouco assusta um pouco até tive uma uma entrevista com eu fui num programa com o Julinho agora e eu até foi uma pergunta que eu fiz para ele em off né porque ele pegou o Juventude e levou muitos jogadores de Veranópolis né jogando gauchão nada contra jogadores de Veranópolis mas e aí ele me colocou porque a situação financeira não tinha condições de trazer o que o Juventude podia pagar na época era salário de gauchão né então tu vê uma Série A jogadores ganhando 100 mil para cima e numa Série B jogadores ganhando 10, 15 então o nível ele ele fica muito distante né de o Grêmio do Inter buscar um jogador na Série B hoje e botar a titular do Grêmio do Inter para aproveitar a tua palavra nível o nivelamento vai aumentar o ano que vem tomara porque agora quem cai da Série A não tem mais verba na Série B tem uma ajuda de custos de 5 milhões e meio 6 milhões que é o que já tem o Brasil de Pelotas por exemplo já tem o Juventude então vai nivelar mesmo o grande vai ter que ser grande em outras situações buscar sócios como o Grêmio do Inter eles estão fazendo imagina um Vasco caindo não vão cair o Vasco é um pepino que não tem patrimônio né o Vasco vai tirar dinheiro do que vai tirar dinheiro do que mas aí eu pergunto para você vai ter que reinventar o Vasco da Gama porque tem torcida em todo o Nordeste é a quarta ou quinta torcida do Brasil o Vasco mas Reck será que isso não vai fazer com que o Brasileirão siga novamente o modelo europeu e reduz o número de rebaixados as grandes ligas europeias já não rebaixam mais 4 clubes rebaixam só 3 algumas rebaixam 2 automaticamente e o terceiro disputaria com o terceiro da Série B mas ainda tem quem rebaixa 4 mas são poucas que disputa o quarto que iria cair com o que não não cairia mas algumas é o terceiro o que não subiria no caso esse ano está típico o Inter e o América subiram e o Inter está liderando e o América está em uma situação boa boa porque a gente vê está no meio exatamente isso a gente vê times subindo e já caindo então o Paraná não é um mas a poupança do América é pequena é para te ver 6 pontinhos 6 em 14 jogos não pode é cair tem que se manter bem em casa e buscar um pontinho e outro fora mas está vindo de conto o que eu falei foi campeão na Série B está em 11º e está com uma gordura já no limite então como é que o campeão na Série B ele não consegue nem se manter numa Série A aí tem a ver com o que eu estou falando valores números não sei se estrutura a Série B está muito diferente da Série A e os outros dois que subiram são Lanterna e Vista Lanterna exatamente isso Ceará vice Lanterna e o Paraná se tu pegar a média de público ali por exemplo do América a média de público de 4.900 não ganha nada não tem sócio não ganha nada em bilheteria renda da televisão é pequena renda da televisão é pequena talvez uma das maiores rendas do América seja alugando do Atlético é uma das maiores rendas deles para o Adilson foi importante o Adilson tinha que voltar sim voltou para o circuito não dá para ficar muito tempo fora voltou o jogo aí surge Jorginho surge Valentim surge Odair surge Roger e tal e o Adilson fica assistindo não dá Eduardo Batista surgiu depois todo mundo surgiu depois do Adilson mas o Adilson é jovem o América Mineiro neste ano tem um orçamento com projeção de 70 milhões de reais não é ruim não é ruim não é um orçamento baixo não é um quarto de Grêmio Internacional mas isso é a projeção muitas vezes não se concretiza não se concretiza todos os clubes fazem isso não, não nossa projeção é 200 milhões só que nessa brincadeira tem que vender 100 milhões de jogadores e não concretiza e outra o América Mineiro vende um Richardson não vai direto para o exterior vai para o Fluminense se é do Grêmio e do Inter do Richardson já na época com que ele jogava na América direto para a Europa direto para a Europa e não é que seja má observação o Fred começou na América Mineiro foi para o Cruzeiro depois Atlético e tal mas olha a diferença claro são clubes de patamares diferentes no Brasil mas o América Mineiro nessa projeção de orçamento de 70 milhões para o ano projeta arrecadar ao longo de todo ano 1 milhão 150 mil com o seu programa de sócios todo ano 1 milhão 150 mil você não é sócio isso aí é testemunha está aqui 1 milhão 150 mil no ano a projeção de receitas do América Mineiro para 100 mil por mês qualquer qualquer igreja do Edir Macedo dá mais que isso aí uma igreja pequenininha de bairro mas se vai 400 se é média 4 mil até muito 1 milhão é é o último em público mas 100 mil por mês de sócio é de sócio se aqui arrecada 6 milhões são 60 vezes menos mas e tamanho do Inter do Grêmio para o América também teve uma época que tinha mais títulos mineiros que o Cruzeiro o América Mineiro nesse ano 32 milhões da TV 8 milhões e 700 mil de patrocínios patrocínios ações de marketing e tudo mais 1 milhão 150 mil do programa de sócio torcedor projetam 2 milhões e 400 com bilheterias nada também enfim aí tem outras receitas como o aluguel deu mais não não no Grenal deu 1 milhão e 300 e a estimativa de receita do América é 68 milhões nos quebrados quase 69 milhões e é de custos 67 milhões e 700 mil empatado se faltar um sócio se faltar um testemunho tiver um batismo batizado não eu não consigo pagar olha aqui o rec o Grêmio tem que parar de contratar centroavantes meia boca esse André nunca jogou nada em grandes clubes a exceção foi no Santos com Ganso Robinho e Neymar e aí até minha avó joga bem diz o Anderson jogou também no esporte e eu tô que nem o Clayton falou quando contrataram ele pra mim eu achei que ele ia vir fardar e ia fazer gol todo mundo dizia foi escolhido a dedo o rec tu fez uma pergunta pra nós a gente não respondeu ia sair do meio pra frente do Grêmio ah isso aí começar pelo Matielo agora meio pra frente ah eu eu tenho dúvida eu acho que tinha que jogar o Matheus e o Jean-Pierre mas não não sei o que o Renato vai botar aí tinha que jogar quem? o Matheus e o Jean-Pierre e o Everton e o Luan de falso nove Everton Luan Ramiro segue? Ramiro é aí que tá o Renato é apaixonado pelo Cícero não sei se ele colocaria no lugar do Ramiro ele o Renato tem um tem umas preferências umas preferências que o Cícero eu acho que não tinha que fardar mais o Grêmio eu acho que o meio campo fica muito lento ele é a idade dele não ajuda mais agora o Maico tá com peso dentro do Grêmio e o Maico antes do Jailson ir embora naquele jogo contra os Estudiantes ele disse se eu for escolher eu escolho o Jailson pro meu rendimento marca pra ele que daí eu cresço pensando no enfrentamento o que eu acho que é uma tendência o Clayton pode concordar ou não na visão de técnico ele vai deixar o Maico obviamente no time que é experiente na primeira função eu acho que o Renato vai colocar um jovem até por esse histórico por saber porque ele precisa de alguém que corra no meio campo então aí pode ser o Matheus Henrique que pode ser o Tassiano que já jogou por ali na primeira função a segunda função com o Maico o Ramiro por um lado o Everton por outro o Cícero eu acho que entra como falso nove e o Luana dele e os dois se revezando em algum momento o Cícero joga como 10 e o Luana na frente e em outros momentos joga o Cícero na frente e o Luana atrás é o que eu acho como tendência que o Renato faria pegando o que o Renato fez no ano não o que eu acho melhor o que o Renato tende a fazer ele não vai colocar dois mais experientes na marcação porque ele viu que não deu certo contra o Estudiantes só que ele não vai prescindir também do Cícero a gente não pode esquecer que ele já usou o Cícero esse ano como falso nove o Cícero começou como falso nove ele começou como falso nove jogou como 10 na do Luana e depois voltou para ser volante e aí o Bacchiere quer tirar ele do time? é eu acredito desculpa eu vou te dizer é difícil carregar um cara tão lento e o Michael também não é rápido não é também o Michael tem um passe certo um passe certo e um passe com agilidade então ele consegue ele suprir a deficiência que ele tem de um passe bom o passe do Michael ele não é um passe de primeira ele sempre tem que dominar domina pensa domina pensa é mas ele consegue quebrar a linha ele consegue dar passes de colocar os jogadores em situações de gol então isso aí é difícil no futebol o que o Michael tem é difícil tanto que ele foi ficou entre os 35 para a Copa do Mundo então é esse ano foi um bom ano do Michael do ponto de vista individual mas o Michael eu acho que tem que continuar no time claro o Henrique agora eu o Renato eu também acredito que possa ir nessa linha como treinador mas eu de fora o Jean-Pierre entrou muito bem no Granal eu conheço o menino eu colocaria ele mais na frente o Luan como falso 9 eu acredito que o Renato não vai tirar o Ramiro o Jean-Pierre no lugar do Luan e o Luan no lugar do centroavante do centroavante eu faria isso aí pra mim seria isso aí e agora os dois volantes e aí vem Michael, Cícero e Ramiro eu acho que ele não vai mudar eu acho que ele quem está treinando bem é o Marinho o Vila é uma alternativa de segundo tempo o Alisson é uma alternativa de segundo tempo o Pepe é uma alternativa de segundo tempo só lembrando que na Libertadores da América ficam só 7 na reserva é uma pergunta para o Clayton pode ser da nossa rede social para depois os reclames que você tem o Júlio César está perguntando se o Clayton aceitaria treinar o Grêmio projeto Casa Nova Madelomba e ConstruLomba casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também com financiamento direto especialmente as casas de madeira melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e cabendo no seu orçamento casas de extrema qualidade na grande Porto Alegre e também no litoral mais informações 359-610-48 ou plantão de vendas 9 8631-7709 você fala com o Fernando e já vai sair negócio pode ser agora inclusive está aí o telefone na tela confira mais em Madelomba Casa e Construção Casa e Construção é construção sem o cedilha sem o tio ponto com ponto BR casa e construção ponto com ponto BR está aí o endereço na tela cachorro quente do R aproveite que hoje é sexta o original em frente ao Colégio Rosário é maravilhoso desde 1962 conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite não tem franquias não tem filiais cachorro quente do R o mais tradicional de Porto Alegre empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na cidade baixa central de imóveis chegou ao bairro tristeza principal centro comercial e de lazer da região sul da capital faça com mais de 15 mil clientes encontre a solução ideal para você acesse o site saiba mais central de imóveis rs.com.br central de imóveis administra condomínio como ninguém nova central de imóveis Zona Sul aluguéis condomínios vendas Venceslau Escobar 1786 também no endereço tradicional José do Patrocínio 381 385 Padaria Laúde faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde espaço para reuniões com até 20 pessoas confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas Padaria Laúde Cisbrasil 641 encomendas 3362 2020 você está com a película do seu carro cheia de bolhas vencida poxa a isso o filme faz a remoção preço campeão garantia de 5 anos certificada e se você disser que viu aqui no Cadeira Cativo ainda tem mais desconto especial de 20% desconto significativo e paga em 3 vezes no cartão de crédito nas linhas NR Cobalto e HP Charcoal ligue agende sua instalação no 30 21 23 23 ou WhatsApp 9 968 3 3 1 9 9 fala com a Natália a isso o filme não tem filial somente na rua Hoffman 519 das 8h30 da manhã às 6h da tarde de segunda à sexta-feira FAQ materiais de construção sua reforma do alicerce ao telhado Televendas 34666133 faxe.com.br e aí Clayton treinaria o Grêmio com certeza sou profissional joguei no Grêmio joguei 3 anos no Grêmio joguei na base o Serginho Vasques que te liberou para ir para o Inter falecido falecido o seu Rocha o Serginho era da direção o seu Rocha me levou e quando a gente eu tive uma na época o Rogério Zino era o treinador e aí o Julinho Camargo era do Inter e já tinha feito o convite eu saí do Grêmio fiz 3 anos na base do Grêmio grandes amigos que eu tenho até hoje como Tinga Ronaldinho Gaúcho a gente conviveu ali Rodrigo Grau então sem problema nenhum sou profissional o Inter foi o clube que me projetou iniciei e sempre soube fazer isso eu enfrentei o Inter como atleta e na maioria das vezes que eu enfrentei o Inter eu ganhei ganhei com Vitória ganhei com o Santos ganhei com Vitória 3x0 ganhei com o Santos 3x0 então eu acho que o profissionalismo acima de tudo quer dizer que tu está mandando um recado se quiser ganhar do Inter contrata o Plain não, você está mandando um recado que eu sou profissional como fui sempre e eu acho que isso que me fez chegar e ter a carreira que eu tive como atleta e tenho certeza que vou vou trilhar uma carreira parecida como treinador o César colorado do Baitá disse que o André é um excelente centroavante e deve ficar no brêmio colorado o que você acha dessa análise eu acho que se ele começar a fazer os gols que a gente acreditava ele tem que seguir mesmo se a gente tem outros jogadores que se deu muito mais tempo para deslanchar não pode ser diferente com o André muita gente está dizendo que o Guerreiro foi liberado está especulando surgiu uma onda mas não tem nada confirmado os advogados entraram com o recurso esperando que em 15 dias possa se julgar esse recurso se analisar o recurso na verdade não é julgamento analisa ver se dá um eliminar como foi concedido a outra oportunidade não é o julgamento do mérito análise do mérito ainda nesse caso situação está ruim para o Pelai lá no Curitiba está perdendo em casa para o Londrina 1 a 0 começando em segundo tempo clássico paranaense que lugar o Curitiba está eu tenho aqui a classificação na mãozita aqui na atualizada o Curitiba é o décimo com 36 ah o Rec perdeu o Londrina está passando o Londrina está passando e está em em nono também com 36 décimo colocado Curitiba ah quem tem o Pelai não pode te reclamar Curitiba chegou lá agora o Rui Costa também chegou no Atlético Paranaense o Atlético Paranaense três jogos os últimos três jogos três derrotas estava ganhando o Chapo Coense e pegou no final a conta vai vir essa conta vai vir já está chegando na Chape tu acha que é inevitável isso ele enganou fala com conhecimento de casa ele enganou o tempo aqui não pode enganar para sempre né e o time da Chape mas o primeiro ano dele na Chape foi bom obteve o objetivo de ficar na Série A foi até para a Libertadores ele botou na Libertadores botou e tirou ele rachou lá na inscrição ele tirou do ano passado na DC ele classificou e caiu na primeira fase muito bem Clayton sucesso aí cada vez maior no nosso cruzeiro lá e vamos ver se é novo o teu contrato por isso que eu perguntei de futuro aí a gente está focado na Copa Vene Carlei eu sou bem tranquilo quanto a isso as coisas vão acontecer acredito confio no meu trabalho vamos trabalhando no objetivo da Copinha Copa Vene Carlei para chegar nos 130 mil sócios tem que ganhar Libertadores Matias uma frase só sim aí chega nos 130 segunda-feira tem mais ó ó ó Legenda Adriana Zanotto